Música Pô galera que tá aí do outro lado da telinha aí viu Seja bem-vindo a mais um PodPaz Esse programa aí sensacional que tá bombando nas interrebs Palmas pro nosso convidado Danilo Gentili rapaziada Obrigado Adoro isso, tá bem meu irmão? Tô bem, quero agradecer muito o convite aí Obrigado pela recepção E posso falar cara, eu entrei aqui É tão mais legal, é tão mais rico que minha produção do The Noite na TV Sério? E eu fico muito feliz por isso cara, vocês merecem muito Eu fico muito feliz Não, você tá zoando Não, tô zoando cara Não tô zoando, é demais aqui Vocês tem um prédio muito legal E é legal ver, porra, vocês começaram do nada E vocês estão com o negócio de vocês bombando E eu acho isso muito foda Eu fico muito feliz quando eu vejo gente que trabalha se dando bem, velho Parabéns pra você Você é louco, é nóis, que da hora começar assim Obrigado Não vai tirar você do SBT ainda Vai se foder Mentira Quem que você mandou se foder aí Não, jamais É que no meio do caminho eu lembrei com o Donald Pra quem que você mandou se foder aí Nós vamos fazer assim Se um dia vocês forem no meu programa nós vamos reprisar esta parte Exata Conseguiu, tipo, trocar ideia com o Silvio Santos, assim, de sentar, conversar sobre outras coisas sem ser só o lado profissional? Cara, eu tenho um negócio em mim que eu acho que vem da época da escola Que sempre que eu tenho que falar com uma autoridade, com um chefe, com professora, com um diretor Eu saio correndo Eu nunca quero Então, o Silvio Santos, eu sou fã dele Sou muito fã Mas também é o meu patrão Então, eu não sei se eu peço uma foto ou se eu saio correndo Porque, você sabe, é o meu patrão Ele pode chegar a qualquer momento e falar Tá, demitido Mas uma conversa, a conversa mais legal que eu tive com o Silvio Santos Foi a primeira vez que ele me viu, que eu fui contratado do SBT E a Melissa estava no camarim, que é a nossa produtora E eu não sabia, mas ela gravou Então, eu tenho esse registro dessa conversa Nossa, você já postou isso? Não, nunca postei Essa eu guardei pra mim mesmo Mas foi a primeira vez que eu fui no programa dele Depois de contratado do SBT E o De Noite já tinha começado Já era líder de audiência Já estava com ótimos resultados Então, ele veio, passou no camarim, me cumprimentou Falou, mas que bom, né? Que contratamos você, porque tá muito bom Você tá ganhando a Globo? É um sucesso o programa? Contratamos certo Que fico feliz e tal Então, assim, isso pra mim já zerei a vida Já ganhei Isso aí, 10 anos atrás, né? É, 9 anos atrás 10 temporadas atrás E não tem convidado chato Porque o convidado ser legal faz parte do meu trabalho Quem sentar no sofá tem que parecer interessante A gente trabalha pra isso A gente tem recursos pra isso A gente tem piada A gente tem humor A gente triangula Então, esse é o trabalho de ser um host talk show Não, muito, muito foda Porque eu acho que isso Você tem uma família ali Tá entrosado com o Diguinho O Murilo A Ju sempre ali Tá todo mundo muito bem entrosado E se eu tiro o peso também Do dia que vai o Ronaldo Vocês estão tranquilos Vai ver o Ronaldo E dá hora Não tá tipo todo mundo Nossa Hoje é o Ronaldo É, é isso aí Saiu a pergunta que mais faziam e fazem pra gente Ah, quem que é o convidado dos seus sonhos? Você tinha isso? Você já conseguiu concluir alguns convidados que você imaginava? E tem alguns que você queria chamar? Cara, os convidados que eu mais gosto, velho Geralmente nem são os famosos É uns caras que... Que eu conheci recentemente Um dia eu cheguei lá pro João Que é o diretor do programa que tá aqui Cheguei pra ele e falei Vamos fazer um especial Elvis Presley Traz todos os Elvis do Brasil É o Ricardo O Ricardo que tá aqui Pera aí, mas foi Como que brotou essa ideia, mano? Porque eu achei que seria legal Ter um sofá cheio de Elvis, velho Um de branco, um de azul De vermelho Aí tinha tudo que é Elvis Aí o Ricardo que tá aqui A equipe dele se ferra pra trás dos Elvis do Brasil Aí nós ficamos alguns meses Esse aqui é do Paraná Esse aqui, ficamos coletando uns 20 Elvis Chegou lá Eu achei essa entrevista muito mais legal Do que muita gente famosa Eu me diverti muito mais Do que muita gente famosa Então assim, muitas coisas a gente inventa E nessas eu conheci o Elvis Porteiro O cara é um porteiro e é o Elvis E eles parecem o Elvis mesmo? Mas parecem O Elvis Porteiro aí Aí tem o Elvis Porteiro Tinha o Elvis Prefeito Tinha o Elvis Policial Tinha o Elvis Elvis Tinha de tudo, cara É, você não vai fumar no palco não, né? Porque não pode E eu nem tinha perguntado nada Falei, então eu vou Foi aí que eu comecei a fumar Aí eu falei, pode arrumar coisa pra eu fumar Você quer cigarro? Ah, sério? Eu falei, não Você quer maconha? Eu falei, não, eu não gosto de maconha Eu não quero saber de maconha nem de cigarro Traz um charuto pra mim Que charuto não traga Eu quero fumar charuto Aí a primeira vez que eu fumei charuto Eu nem sabia acender Aí eu entrei no show Tem abertura que eu consegui umas coisas lá Eu subi em cima da mesa Chutei uns arquivos Comecei a fazer Aí eu acendi o charuto em cima da mesa Que é a abertura do show E eu traguei E foi a primeira vez que eu fumei charuto E eu gostei muito Já na primeira vez? Já Achei demais, cara Foi assim que eu fumei charuto a primeira vez Primeiro, sua casa como que é? Bagunçada ou arrumada? A minha é arrumada A minha casa também é muito arrumada E eu tava pensando isso hoje Lavando louça Falei, mano, minha casa é arrumada pra caramba Todo mundo fala Nossa, a casa é arrumada Mas sabe o que eu percebi, cara? Eu já me perguntei Por que a minha casa tá arrumada? Porque a minha cabeça é muito bagunçada Será que é isso? Gente que tem a cabeça bagunçada Gente que pensa muito Precisa ter as coisas aí em volta arrumada Senão é um inferno Imagina a bagunça que tá na minha cabeça Eu chego aqui e tá tudo Aí eu morro, eu surto Faz total sentido E aí o fato de eu sentar pra criar Olhar em volta E saber que tá tudo no lugar Já te dá uma paz Já me dá uma paz e eu consigo focar Porque senão, antes de eu resolver O que tá na minha cabeça Eu vou resolver o que tá aqui fora Entendeu? Então gente criativa Eu acho que tem a casa Tem as coisas em volta mais arrumada Tem muitos roteiros de filme E série escrito Tem mais piadas pra mais show de stand-up Tenho Eu tenho vários projetos criativos, cara Ideias pra livro Tenho rascunho de jogo Eu tenho muita coisa Eu sou bem... Se eu for na minha casa Eu abro um arquivo Eu tenho a pasta Jogo de tabuleiro Você vai encontrar tudo Que eu tenho desenvolvido lá Livro de zumbi Tá lá Filme Roteiro Então assim Eu tenho bastante Eu tenho bastante bala na agulha Entendeu? Que às vezes eu não coloco em prática Porque eu tô ocupado demais Com o que eu já tenho O que eu já tô fazendo Tudo que eu fiz Até hoje Eu nunca Eu só pensei com a cabeça De consumidor De espectador Então não Nós estamos falando do meu charuto Sabe por que eu tenho charuto? Porque eu gosto de charuto Não porque eu achei que daria dinheiro Primeiro... Você fez pra você primeiro É, eu fiz porque eu gosto Eu fiz porque eu gosto E aí eu sentei com o Dom Fernando E falei, ó Eu gosto Eu quero um sabor assim Eu quero um sabor mais suave Porque pra pessoa que não tá acostumada Com charuto fumar E ser suave A pessoa gostar Porque eu gosto de charuto suave E tal Eu tenho um vinho Porque eu gosto de vinho Eu tenho um comedy club Porque eu gosto disso E o talk show É porque eu gosto do formato Então eu sempre pensei Como espectador Em tudo que eu faço Eu saí da minha casa Pra fazer stand-up Não porque eu achei que stand-up Ia mudar a minha vida E foi o que... Graças a Deus mudou Mas eu saí da minha casa Pra fazer stand-up Porque eu adorava aquilo, cara Mas eu escrevia com piada, piada Porque eu cresci lendo a revista Média Eu adorava a revista Média A revista Média é tudo pontuada com piada E tal Aí eu escrevi um texto Mandei pra Marcela A Marcela gostou E aí me chamou Fiz um open mic E foi bem legal Minha primeira apresentação E aí... Você já acertou na primeira? Na primeira eu acertei Aí na segunda Essa é a armadilha de todo mundo Que tenta... Um dia vocês vão fazer stand-up E não caem nessa armadilha Nossa, eu não tenho coragem, velho Tenta, velho Eu morro de vontade Eu morro de vontade, sabia? Eu já quase fiz Só que eu ia dar desculpa Que não era stand-up que eu queria fazer Era meio que uma conversa A hora que você for no palco Falar um negócio e der em risada Você vai querer ir pra próxima risada Você não vai mais parar Eu já fiz teatro E toda vez que eu fazia a galera rir Pior que é verdade Eu sei Eu lembrei o que você fazia A peça era muito ruim o texto, né? Mas só que quando eu improvisava E eu via a galera rindo Mano, meu coração acelerava Meu olho enchia de lágrima Eu falava Caralho, que doideira É doido, velho 100% improviso Aí eu olhava pro roteirista Tá saindo Tá saindo Aí eu olhava Mas a galera tá rindo, porra É isso aí, velho Ah, mas não é uma peça 100% comédia Não precisa eles irem Mas eles estão rindo Mas eles estão rindo Mas da hora sim É igual na escola Não é legal na escola? Era o mais legal da escola Na sua classe você faz as piadinhas Eu era o bobão da escola Eu também No fundo Fácil Quando a galera riu Eu falava Nossa Talvez vocês entendam disso Porque vocês quando começaram o podcast Vocês começaram primeiro Porque vocês queriam ter um podcast O dinheiro não veio Não Eu tava muito feliz em fazer Porque eu já tinha a minha fonte de renda apertadinha lá Eu já tinha o meu trabalho Ali estava tendo prazer Ali, exato Ali era uma fuga Ali eu só tava fazendo o que eu gosto Então eu fazia o stand-up Aí eu voltava lá pra agência que eu trabalhava Criação, agência da Miriam lá em Santo André Muito obrigado, Miriam Pelos anos de emprego que você me deu E aí eu ia pra lá Trabalhava, saía Aí eu ia fazer o que eu gosto Aí eu escrevia Aí eu tentava me enfiar Só que tinha outra dificuldade pra mim fazer o stand-up Não tinha lugares que tinha stand-up Você conhecia só esse e acabou Só tinha o Clube da Comédia Só que o Rafinha não queria que eu fizesse Por quê? Aí não sei Então eu chegava lá no Clube da Comédia O Oscar faltava Me chamava pra ir no lugar dele Porque eu tinha uma coisa ruim e uma coisa boa A coisa ruim é que só tinha o Clube da Comédia E a coisa boa é que não tinha mais ninguém fazendo Então você tava sempre sendo escalado Então quando o Oscar viajava O Márcio Ribeiro Puta, o Márcio Ribeiro foi muito legal comigo Eu tenho muito carinho por ele até hoje Só que ele vivia doente Aí o Márcio Ribeiro ia internado Não tinha quem chamar pra cobrir Então eu era meio o D'Artagnan Tipo, tem os três mosquiteiros e o D'Artagnan Eu era esse cara Eu era o cara que eu fui crescendo independente Porque o texto de stand-up é uma coisa que você trabalha Não dá Às vezes eu vejo assim Hoje as coisas estão... Não tô julgando colega nenhum Porque os tempos mudaram Mas hoje eu vejo assim Toda... O comediante hoje Alguns viram postadores De vídeos Não comediantes que constroem shows de comédia Mas você não entende que às vezes eles têm que fazer isso justamente pra vender? Eu entendo totalmente Por isso que eu disse que eu não julgo, cara Porque pra mim é fácil falar, né? Eu já tô com minha carreira O cara tá começando agora Ele tem que ir lá Tem que postar E o cara dá certo O cara ganha o público dele Mas o stand-up às vezes não é só o que você tá vendo no Instagram Às vezes você vê no Instagram os resquícios de coisas Que as pessoas podem achar que não tem graça Você fala Ah, mas isso aí enche o saco Isso aí não tem graça Ah, que bossa piada Claro, porque você tá na obrigação de postar todo dia Um material bom Quando você vê um comediante legal Ele demorou muito pra chegar naquilo Então... Lapidou muito, né? Lapidou Você vai, você conta Se a pessoa não riu Você volta pra casa e repensa a piada Você falou que você queria fazer isso Vamos fazer um trato aí, velho O quê? Vamos sentar junto Dia a dia Até você ter um texto E subir no palco do meu bar e fazer Nossa Quero vir Nossa Vamos fazer o reality aí, velho Vamos trocando ideia no WhatsApp Fala O que você acha dessa piada? E aquela? Mas eu não sei Daqui a pouco vocês estão com o show Podipa, stand-up comedy, velho Eu quase fiz E quem tava me ajudando a escrever Era o Renato Albani Porque eu tava A gente podia fazer um junto Não, eu amo Eu olho pro batata Eu dou risada Pra que a gente tiver 10 minutos trabalhando junto Vocês vão sozinhos Mas sabe o que me arrepia? Eu quero, é top Vamos fazer isso aí? Vamos, topo Tá fechado Vamos fazer? Vamos fazer Fechado? Fechado Nossa, que muito louco Pega o meu WhatsApp aí E vamos mandando aí Boa Manda os temas Eu quero causar uma sensação boa em vocês Eu quero que vocês dão risada Mas você não devia ter falado isso Como eu vou saber se eu não falar? Se eu falar e você não ri Significa o seguinte Tá bom Vou continuar o meu trabalho Agora Chico Anís O Ari Toledo O Ari Toledo Não tinha esse problema Nunca tiveram esse problema De falar uma coisa Ninguém ri E ser julgado por isso Porque todo mundo entendia Que é um comediante Contando piada É só isso Não é nada mais que isso Doutor Maurício Eu quero fazer uma homenagem Pros comediantes mais processados do Brasil No meu bar Vou dar medalha de prata De ouro Vai lá atrás Pega Chico Anís O Grande Otelo Oscarito Dersi Gonçalves Até hoje Mas só do Brasil Só tô falando da cena brasileira Ari Toledo Até os dias de hoje Levanta o histórico jurídico de todo mundo Demorou uns meses Ele voltou Falou Levantei Eu falei Ótimo Como é que tá? Ele falou Então Antigamente ninguém ganhava processo por causa de piada Então Antigamente não tem nenhum comediante processado por causa de piada Isso é Da sua geração pra frente Falei Tá bom E como é que tá o ranking? Ele falou Você é o primeiro Mas muito primeiro? Pra vocês terem ideia Eu sou o primeiro com 80 processos Oitenta? O cara não aguenta mais ver a cara do juiz O Léo Lins é o segundo lugar com vinte e nove O público riu de tudo Mas a menina que trabalhava no som do Comédia Club Foi lá e falou Essa piada aqui não se faz Aí eu falei Quer saber? É assim que tá a cena da comédia? Então eu vou abrir o meu Comédia Club Vai ser o lugar que vai se fazer a piada que quiser E foda-se E foi por isso que eu abri o meu Comédia Club Então assim A galera deve entrar lá no Comédia Club dele assim Tem ninguém vendo que eu vou entrar aqui no bar É quase Então o lema do meu bar é Seja livre pra rir Porque as pessoas estão esquecendo que rir é um ato de liberdade Eu fui descobrindo que a massagem tântrica ela tem outras massagens dentro Tipo tem a Nuru Aí tem a Lingã Uma vez a mulher falou Lingã Eu falei A mulher vai finalizar Ela falou Vai me dar um mata leal? Ela falou Não Não Ah Mas assim Massagem É uma É uma parte do corpo É O dedo é uma parte do corpo O pé é uma parte do corpo Você pode massagear o pé Pode massagear a mão Pode massagear a cabeça Pode Qualquer parte do seu corpo é uma parte do corpo Massageia É massagem Não tem nada errado Não tem Não tem Não tem nada errado Não tem Não tem Se tem algo que não tem é errado Você vai entrar no swing pra bater punheta Fica em casa, irmão Não, mas é que eu tô falando assim O cara só entra de casal Mas todo lugar, né? Eu só lembro, então é só os casal, pô Não, aquele quarto era só casal No swing você pode entrar solitário Você paga mais Ah, não tá acompanhado? Claro, igual churrasco Você vai no churrasco, não leva picanha? Paga mais, velho Entendeu? Verdade Só vai comer o que os outros levou? Você não quer levar nada? Qual é? Você conheceu o Diguinho da onde? O Diguinho eu fazia Agora é Tarde na Band E na minha fase de Band eu ouvia ele de madrugada Eu era fã dele Era? Era, claro Depois que você conhece, você para de ser na hora, né, velho Você divide três dias camarim com ele Você deixa de ser fã E aí eu pedi pra entrevistar ele Que eu gostava do programa dele, o Band Coruja, né? E eu não sabia Ele que me falou Eu que inventei o nome Diguinho Coruja Eu não sabia Porque eu ouvia ele no Band Coruja Só que ele era Diguinho Aí eu pedi pra entrevistar ele no Agora é Tarde Aí eu falei Vamos receber agora o Diguinho Coruja E eu fiquei chamando ele de Diguinho Coruja Porque ele era o Diguinho do Band Coruja E depois todo mundo agora chama de Diguinho Coruja Pra mim ele sempre foi o Diguinho Coruja E o Diguinho tinha aquela alma anárquica do que era o programa dele da madrugada Ele já era um radialista Aí assim, a gente chegou à conclusão que o Diguinho pra aquele momento ia funcionar bem E a Química funcionou bem Ah, eu tenho orgulho da gente chegar à décima temporada Relevante, ganho da Globo Líder de audiência Líder de audiência na internet Eu tenho orgulho do nosso programa ser o... Você foi o primeiro a fazer isso, de postar no YouTube, cara? Foi Eu lembro disso Falei, nossa, o Danilo acertou muito indo pro YouTube também, mano Quando eu saí da... Na Band, eu queria ter feito isso com Agora é Tarde Na Band E não tinha porque tinha aquela mentalidade Não, mas YouTube não ganha nada Aí quando eu fui pro SBT, eu falei Uma das condições de eu vir aqui é postar o programa no YouTube E tem um certo controle O controle de... Hoje, vocês que tem podcast, sabem disso Corte é tudo Na época, eu pensava Eu tenho que ter os highlights do programa Eu tenho que ter os cortes do programa Só aquela parte que vai coisar Não tinha isso de corte ainda Então... Foi e deu tão certo que o nosso programa hoje É o maior programa de TV brasileira É o maior programa do YouTube Somos o maior corte show do mundo Somos o quarto maior talk show do mundo E a gente não é de língua inglesa A gente passou coisas... Tipo Cono Brian A gente não... Língua inglesa, nós somos em português Que tá muito mais isolado com o espanhol Que o inglês São o quarto maior talk show do mundo Nossa Nossa, cara Então assim, deu bem certo a estratégia Aí lá no CQC, cara Aí o desafio era esse Eu falava Pô, eu fico o pé o dia inteiro Aí eu faço pergunta pra Dilma Faço pergunta pro Tamer Faço pergunta pro Maluf Aí eu chego lá As perguntas mais feia da puta que eu faço Não vai pro ar Aí essa era uma dificuldade que eu tinha Porque mexia comigo Aí eu entendi o que eu fazia Eu comecei a manipular a edição O que você fazia pra entrar essas palavras? Eu só entregava o que eu queria Eu ia lá falar com a Dilma Eu fazia uma pergunta E a sua punchline já era? Você só fez uma pergunta pra ela? Eu falava só Se quiser põe no ar Se você quiser ela na matéria Você vai ter que pôr essa pergunta Caralho Não dava opções Foi ligeiro Não dava opção pra edição Porque eu ficava puto Que eu fazia piada Eu improvisava E o caralho Aí eu via o editor e falava Não gostei Cortava Então beleza Aí eu só fazia o que eu queria Eu tenho Três projetos de filme Que eu Daria tudo pra ver acontecer Porque eu gosto muito das histórias É a sequência dos Terminadores do Além Já tá escrito Eu tenho um filme de Natal escrito Já tem muitos anos E eu tenho um filme de comédia Num mundo pós-bomba atômica Depois da guerra nuclear Caralho Eu adoraria ver esse filme Nossa, deve ser muito louco esse aí, hein? Ainda não aconteceu Eu gosto muito da história Ainda ninguém comprou a ideia O recurso O que que falta pra viabilizar? O roteiro tá pronto Falta... Não sei Tô Tô trabalhando pra ver se acontece Mas vai rolar Espero que sim Um dos pilares da comédia Do stand-up comedy É... Você potencializa muito a piada Quando você tem o fator de identificação Eu acho que um bom comediante Ele não tá falando dele Ele tá falando de quem tá ouvindo Sim Então eu tenho histórias muito particulares Que são tremendamente absurdas Que aconteceram comigo Que se eu contar Vocês vão falar Você não tá exagerando? É sério? Não, não tô É sério E eu tenho medo de eu contar E as pessoas acharem Que eu inventei isso pra fazer graça E eu vou perder o fator de identificação Mas quem sabe um dia eu acho Talvez um dia eu faça um show temático da minha vida Que as pessoas vão sabendo Que são coisas da minha vida E eu vou... Talvez um dia eu faça um show falando só de mim Aí vai caber essas histórias Entendeu? Nossa, e esse do caralho Seria legal Faz isso, mano Meu irmão, parabéns pela décima temporada Obrigado por receber aqui, tá bom? Você tá maluco Obrigado mesmo Eu queria saber se você curtiu Trocar esse papo com a gente Vocês são fodas Eu vou repetir, velho Eu cheguei aqui Eu vi a puta estrutura que vocês têm O bagulho aqui é demais É sensacional Eu sou muito feliz por vocês, velho Vocês são os caras que vieram do nada Estão trampando e quando isso acontece Vocês trabalham, vocês são honestos No que estão fazendo, velho Na intenção Isso pra mim dá muita alegria, velho É de gente assim crescendo que eu gosto de ver Obrigado Rapaziada, curtiu esses melhores momentos? Então vem aqui embaixo Se inscreve aqui nesse canal Esse canal é oficial nosso do Podpá Certo? Dá o like, se inscreve E aguarde os próximos Dignidade sempre!